Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, no nosso último dia em Praga, né, meninas? E vamos mostrar pra vocês um pouco do nosso dia por aqui. Olha aqui a bandeira, manto sagrado do Brasil, nossa bandeira aqui é a embaixada, a embaixada do Brasil. Essa rua, na Pricope, é uma avenida, pra lá é onde vão os carros, pra lá vão os carros. E aqui é peatonal. Os carros que entram aqui são carros de... pra fazer alguma descarga. E aqui é uma rua de compras. Um shopping ao céu aberto. Ai, me lembrei agora da avenida Mocinho Tabosa. Si, Zara, acabam... Acabam sendo as mesmas lojas de sempre, né? A bandeira do Brasil, bem destacadinha ali, é da Espanha. As meninas estão ali... Olhando as coisinhas... E eu e o esposo na sombra. Quem não aguenta fica na sombra. Por aqui, continuamos. O marido ficou ali pra dar uma massagem nos pés. E eu agora tô por aqui, mas as meninas... Olha o que nós encontramos aqui. Uma Primark. Vamos entrar! Olha o que nós encontramos aqui. Outro dia, sem querer, brasileiro. Um restaurante brasileiro que tá aqui. Nesse shop e restaurantes. Lembra? Ó, justo aqui. Brasileiro. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Minha gente, hoje é outro dia. Acordamos agora. O marido acordou e eu acordei também pra acordar as meninas. Que a gente tem que arrumar a mala e se arrumar pra tomar café da manhã e ir pro aeroporto. Que hoje nós voltamos pra casa. Viajar é bom, mas voltar pra casa também é maravilhoso. Tomar café da manhã e depois voltamos pra terminar de se arrumar. O gol partiu, aeroporto e depois Espanha. Tá com vontade de voltar pra casa? Sim, muda. Tá com vontade de voltar pra casa. Sim, muda. E aí Tchau. 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 Pronta pra partir. Muito bem confortável. Pronta pra partir. Let's go. Partiu. Estamos no aeroporto. Já fizemos o check-in agora. Estamos fazendo hora por aqui. Enquanto chega a hora da gente ir pro avião. Nós já chegamos na Espanha. Agora vamos pegar o carro. Toma que o marido tá ali pagando estacionamento pra gente pegar o carro e ir pra casa. Bom, meu povo. Hoje já é outro dia. Nós já estamos em casa. Tô mostrando o quintal porque já estamos em casa. A viagem foi ótima, mas chegar em casa também é maravilhoso. Sim, que viajar é muito bom, mas chegar em casa também é maravilhoso. E de volta à realidade faz parte. É muito bom essas viagens. A gente sai de casa, a gente volta renovada, mas também é muito bom voltar pra casa e voltar ativa, voltar à vida normal faz parte. Porque nós viajamos no domingo e voltamos na quinta-feira porque, como vocês sabem, eu tenho que trabalhar na sexta-feira e no sábado. A gente tem essa liberdade de viajar entre semana, mas no final de semana eu tenho que trabalhar, então tenho que estar em casa. E por isso que nós voltamos. E Praga é uma cidade muito linda, eu voltaria com certeza. Porém, eu voltaria a fazer a viagem se eu nunca tivesse ido. Mas não é uma viagem que eu posso dizer pra você que eu vou voltar com certeza. Não, eu não voltaria. Não voltaria, não repetiria a viagem. Foi maravilhoso ir, foi maravilhoso conhecer, mas pra mim, pra mim, na minha opinião, é uma cidade que você vai uma vez e é suficiente. Eu amei a cidade, amei, amei, amei. Tudo que eu vi, amei. Como eu falei pra vocês, eu fiquei apaixonada por os monumentos, por arquitetura de lá. Fiquei muito apaixonada, fiquei encantada, porque eu amo esse tipo de arquitetura. Só que pra voltar, eu não repetiria, não. Pra você ir pra Praga, uma dica que eu lhe dou. Saiba falar inglês, pelo menos um pouco. Se você não souber falar inglês e não souber falar tcheco, colega, você vai ter que ter um chip internacional. Porque você vai ter que usar a internet pra usar o tradutor. No meu caso, ou no nosso caso, eu falo muito pouco inglês, o meu nível de inglês é baixo. Mas a Clara e a Sofia, elas desenrolam e o marido também desenrola. Mas ele tampouco tem um nível de inglês alto. Nem chega a ser médio. É um pouco mais que eu, mas... Enfim. Então, pra ir pra lá. No hotel, geralmente que a gente viaja, a gente já viajou bastante. Quando a gente chegava em qualquer lugar, a gente sempre encontrava alguém na recepção do hotel que sabia falar um pouco de espanhol. Mas lá, eles não sabiam falar nem na recepção do hotel, nem no restaurante do hotel. Era inglês ou tcheco. Tcheco ou inglês. Tcheco é o idioma deles. E, ainda bem que as meninas, né? Então, por isso que a Clara tava sempre ali. A Clara ou a Sofia, elas estavam sempre ali perto da gente. E outra coisa. Cuidado com os taxistas. Cuidado com os taxistas. Nós fomos roubados com o taxista. No dia que nós fizemos o passeio do... O tour do carro e o passeio de barco. A gente... A gente saiu do barco e aí a Rafa e a Maria estavam todos cansados. Dois pra chegar no... Pra encontrar um táxi pra gente ir pro hotel. Como a gente não tinha internet na rua, porque nós não compramos um chip internacional. Nosso chip é espanhol e tal. E se a gente usasse lá, a tarifa era triplicada, como todo mundo sabe. A tarifa do plano. Então, da nossa linha... Da nossa linha telefônica. Então, a gente só usava a internet no hotel. Ou quando a gente chegava em um restaurante que tinha Wi-Fi, mas não eram todos os restaurantes... Wi-Fi. 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 Então, a gente não podia pedir Uber. Não há nada disso, certo? Aí, a gente foi pra praça. Aquela praça aqui do relógio. E andando, a gente já tava cansada. A gente tentava parar os táxis. Os táxis todos lotados, 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 lotados. Encontramos um taxista. A gente, de cara, a gente já pensou que ele era suspeitoso. Mas também o meu marido falou assim, não, vamos, não tem nada não. Vamos que a gente... Ah, Maria, eu quero chegar logo no quarto. Tudo bem. Quando nós chegamos no hotel, a gente, ele estacionou e tudo, e um minuto que o meu marido disse assim, Clara, soma aí pra ver quanto é que daria em euros. Porque a gente fez a troca do câmbio, né, de euro pra corona tcheca. Corona tcheca é o nome da moeda deles, da República Tcheca. Enquanto a gente desceu do carro pra Clara, se aproximou do hotel pra poder olhar e tal, a quanto era que tava e tal e tal, o câmbio tinha que entrar na internet. Vocês acreditam? Meu marido deu duas mil corona tchecas. O homem... O taxista tinha cobrado 1.198 corona tchecas. E aí o meu marido disse que tinha dado duas cedas de mil, de mil corona tcheca. E ele disse que não, porque o meu marido tinha dado duas cedas de... Duas cedas de... Cem. Meu marido tinha dado só 200 corona tcheca. E o meu marido, não, 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 não. E ele... Aí o meu marido disse pra mim assim, a gente já ia... O meu marido disse, não adianta, porque vai ser minha palavra contra a dele. Enfim, estamos roubados. Então, tenham cuidado com os taxistas. Porque, como em todos os países, sempre tem um taxista mala. Principalmente quando eles veem turista. Ele fez aquela... Meu marido, a gente já rodou o mundo todo. É a primeira vez que acontece isso com a gente. Que a gente sempre tem esse cuidado de quando ele tá pegando dinheiro. Eu sempre fico atenta justamente por isso. Porque a gente vê muito esses truques deles... Que ele já tem tudo preparado, né? Esses taxistas falsos. Enfim, cuidado. E troquem. Andem com a moeda deles. Vão numa casa de câmbio e troquem. No caso, uma... Façam a troca. A moeda de vocês por a coroa tcheca. Que vai ser muito melhor pra você fazer os pagamentos. Porque se você tiver... Se você não tiver coroas tchecas e você tiver... Por exemplo, no nosso caso, a gente tinha euros. Mas aí a gente ia... Quando tinha que fazer um pagamento em euros... Meu Deus do céu! Então, eles recebem. Eles recebem euro. Mas, se você tiver a coroa tcheca... Já tá ali, já tá... Os preços já... A tabela de preço já tá ali. Tudo já tá tabelado. Então, é mais fácil. Tá bom? E, muitíssimo obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desses vlogs. Eu gravei o que eu pude. Eu também tinha que aproveitar com a minha família. Mas eu gosto de gravar pra mostrar a vocês um pouquinho do que existe mundo lá fora. Obrigado por assistir. Minhas divas e meus divos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!